Uma ótima notícia, hein? Uma ótima notícia. Temos aplausos? Temos palmas? Temos palmas, gente? Aê! O número de pessoas vacinadas com a segunda dose no Brasil ultrapassou o número dos Estados Unidos, né? A gente fica sempre falando, Estados Unidos e tal. Então, nós passamos, hein? E você? Já tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19, hein? Em Belo Horizonte, 70% dos jovens não voltaram para os postos para completar o esquema vacinal. Ô, galera! Pelo amor de Deus, hein? Ô, pelo amor de Deus, hein? Além disso, todos os jovens com mais de 18 anos terão ainda agora que tomar a terceira dose. É isso mesmo! Iago Rocha, a voz da juventude. Você tomou a sua segunda dose? Renato, já tomei a primeira dose, já tomei a segunda dose. O braço já está preparado aqui para a terceira dose, já que o Ministério da Saúde anunciou que todos os jovens com mais de 18 anos aqui no Brasil vão também tomar a dose de reforço, que é aplicada após cinco meses da segunda dose. E como você diz, Renato, aqui em BH, 70% do público não retornou. E essa semana tem repescagem e tem também dose de reforço para os idosos. A gente tem uma arte aí para o público de caça após acompanhar. Olha só! Hoje, dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos. Amanhã, dose de reforço para pessoas de 85 e 84 anos. Na quinta, outra arte aí, ó. Dose de reforço para as pessoas de 83 e 82 anos. E na sexta, atenção, hein, gente? Repescagem de dose de reforço para os idosos acima de 82 anos e imunossuprimidos a partir de 18 anos. E para a galera que não retornou, né? A turma aí de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer. Então, vão retornar aí, né, gente, para tomar a segunda dose e preparar o braço aí para a terceira. No sábado, não tem vacinação. Todos os detalhes no site que vai aparecer aí na tela, que é o pbh.gov.br. Está aí na tela, muito fácil de acessar. Está falado, Iago. Então, ó, gente, sexta-feira, repescagem, muito importante, né? Vamos fazer a nossa parte. A gente está vendo em outros pontos do mundo, né, que o coronga lazareto está voltando, né, Iago? Por quê? Muita gente não está vacinando. Então, nesses lugares, né, onde a cobertura vacinal não está tão ampla como aqui no Brasil, aí você pega aí Rússia, Alemanha, França, diversos países, né, estão enfrentando uma nova onda do Covid, do coronga lazareto por causa disso. Então, fica o recado aí para a galera, né, Iago? É isso aí, Renato. Tá o aviso aí. Vamos tomar a segunda dose, vamos tomar a terceira dose, quarta, para a gente sair logo disso. A gente já está com um passo, né? A gente está tão próximo, né, Renato? Então, vamos aí se imunizar, pessoal, que dá certo e a gente vai retomar aí, se Deus quiser. É isso aí, Iago Rocha, a voz da juventude. Então, meu amigo, não deixa de vacinar, não, pelo amor de Deus, é igual o cara lá que foi levar o chimarrão pau frito. Não faça ideia de rico, não, vacina, não dói nada, rapidinho. Olha, gente!